Olá, seja bem-vindo ao ConstruShow, o nosso encontro semanal aqui na RedeTV para todo o estado de Rondônia, levando para você as novidades do setor imobiliário, da construção civil e decoração. Vamos ver as novidades do ConstruShow de hoje? O seu sonho pode ser realizado com os móveis planejados da Plantec, que deixa tudo do jeito que você imaginou. Na hora de comprar um apartamento ou casa para morar, é sempre uma indecisão. Mas fica tranquilo que o Rony da Cria de Casa Imóveis vai te levar num sobrado incrível. A artista plástica Maria Antônia vai te mostrar objetos de arte que vai encaixar certinho nos seus ambientes. E no quadro Obras Públicas, o prefeito de Nova Mamoré, Laerte Queiroz, vai mostrar a nova escola Marechal Rondon, que vai beneficiar mais de 400 alunos do município. E no quadro Espaço Imobiliário, o João Kennedy, da Social Imóveis, vai te levar no condomínio residencial Terra Brasil. E no quadro As Saradas, a Simone, da Marrogane, vai te mostrar as novidades que tem na loja. E a Sabrina Paiva vai te mostrar looks maravilhosos que vai dar certinho para as festas de final de ano. E não sai daí que o nosso show está no ar. Quando compramos uma casa ou apartamento para morar, pensamos logo quais móveis que vamos colocar sem tomar muito espaço e que fique aconchegante. E pensando nisso, a Plantec Móveis Planejados realiza o seu sonho. Faz os móveis do jeito que você imaginou. E o Felipe vai te dar umas dicas incríveis de uma cozinha que ficou aconchegante e maravilhosa. Olá, eu sou o Felipe Tanório, projetista da Plantec Móveis Design. E hoje estamos aqui mostrando mais a realização e o sonho dos nossos clientes, que é ter uma cozinha planejada. Nada melhor do que ficar em casa, não é verdade? Imagina com conforto e praticidade. Estamos aqui numa cozinha pequena, moderna, onde cada espaço é utilizado. Aonde nós utilizamos, porta lixeira, para uma melhor organização e também para tornar um ambiente mais moderno. Utilizamos os balcões, utilizamos o canto reto para que seja utilizado todo o espaço do ambiente proporciona. Utilizamos, nesse mesmo sentido da lixeira, o porta guardanapos para dar mais organização. Então, utilizamos aqui portas com vidro, basculantes e divisórias para dar um ar de cristaleira. Utilizamos aqui um forno embutido com coquetops e coifa para mostrar que a cozinha é moderna, além de aproveitar o espaço com as prateleiras. Gostou da nossa cozinha? Então venha nos fazer uma visita. A Plantec Imóvel Design fica na Avenida Jorge Teixeira, com o estacionamento pela Bunan. Aguardamos você! A Plantec Imóvel Design fica na Avenida Jorge Teixeira, com o estacionamento pela 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 Avenida Jorge Teixeira, com o estacionamento, com o est Uma casa maravilhosa que não é germinada, com sala ampla, cozinha, quintal, quartos, é o Terra Brasil. Mas quem vai falar para você é o João Kennedy, que está diretamente no condomínio. Olá, eu sou o João Kennedy, da Social Imóveis, e hoje, mais uma vez, diretamente do condomínio Terra Brasil, o qual já está com mais de 50% das obras concluídas. Venha conhecer! Nós estamos agora no interior da casa do Terra Brasil, a qual mede 74 metros quadrados, composta de três quartos, sendo um reversível a escritório, uma suíte e um quarto com banheiro social. Essa é a cozinha do Terra Brasil, bancada em mármore, cozinha americana, com bancada em mármore também, composta de sala de estar e sala de jantar. Agora, como vocês estão vendo, nós estamos na área descoberta do Residência do Terra Brasil. Esse é o quintal de uma casa do Residência do Terra Brasil. Aqui você pode fazer N coisas. Você pode fazer uma edícula, pode botar uma piscina, se você quiser. Tem espaço bastante para isso aqui. Venha conhecer o Terra Brasil, procure-nos. Nós somos da Social Imóveis, estamos aqui na Carlos Gomes 2837, ou fale com um dos nossos corretores de imóveis através do telefone 99810800 ou 21814444. A Maria Antônia é machista plástica e ela está no curso do show de hoje, que vai te dar dicas de quadro para colocar naquele espaço vazio da sua casa, que muitas vezes você não sabe o que fazer. Eu sou Maria Antônia, trabalhei 35 anos como professora no estado de Rondônia e depois comecei a me dedicar na coisa que eu mais gosto, que eu amo, de coração, que são as artes plásticas. Eu me dedico na pintura e na cerâmica, com muitos desenhos. Já trabalhei com vários estilos, o impressionista, o naturalista, muitas vezes ainda pinto naturalista, e agora estou me dedicando aos desenhos geométricos. imagino que as linhas, o círculo, o quadrado, o triângulo, o losango, estão me dando asas à imaginação e eu estou gostando. Então, se vocês estiverem interessados, meus trabalhos estão lá na Casa de Cultura Ivan Marrocos, podem lá dar uma olhadinha. e eu amo muito o que eu faço, desde 1991, quando me aposentei do magistério. De lá para cá não consegui parar mais e nem quero parar, vou ficar bem velhinha, pintando. Eu também tenho meu hotelier no Rio de Janeiro, mas por hora estou passando os meses aqui na nossa terra. Se vocês estiverem interessados, o meu telefone é 93-19-99-91, é o meu contato. Muito obrigada pela sua atenção e espero a sua visita. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí. que eu volto já já. Um local completo esperando por você, em três endereços. Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Papa Sonis Restaurante, aberto de segunda a domingo, das 11h às 15h, com buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja, bacalhau assado e cozido, salmão grelhado e muito mais. Papa Sonis Restaurante, Avenida Presidente Dutra, Bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, fone 3225-7274-9916-2042. Se a grana tá curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desmonza. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até quinhentos metros quadrados, por duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos à vista. Suvinil piso dezoito litros, por cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos à vista. Economia com qualidade é na Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Móveis planejados têm novo nome em Porto Velho. Plantec, você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação, classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design, fabricação própria, garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design, Jorge Teixeira, entre Calama e Abunã. Olá, sou a Catrinha, gerente da temaqueria KISCAD, que é mais uma novidade do grupo de postos BEM TV, que fica localizada entre a Rio Madeira e Amazonas. Agora, além de você abastecer seu carro, você pode desfrutar da melhor culinária japonesa. Servimos temakis, sushi, crepes e a nossa novidade, carpate, de salmão e de polvo. Então, o que você está esperando? Venha nos fazer uma visita. Ficamos entre a Rio Madeira e Amazonas. Aguardo vocês. Life Emergências Médicas é uma empresa inovadora, que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada, às urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco, 993261 70 e 3212 1008. As obras do município de Nova Mamoré não param, seguem a todo vapor. E no quadro de hoje, Obras Públicas, o prefeito Laerte Queiroz vai mostrar a nova escola do distrito, Nova Marechal Rondon, uma estrutura moderna, com ar-condicionado, sofisticado, que vai beneficiar as pessoas que moram naquele local. Olá, amigos! Aqui é o Laerte Queiroz, prefeito de Nova Mamoré. Nós estamos, nesse momento, no mais novo distrito do município de Nova Mamoré, que é o distrito de Nova Marechal Rondon. Precisamente, em frente à escola, também com o mesmo nome, a Escola Marechal Rondon, onde os alunos, tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, estudam. E a escola, como vocês estão vendo, ela está em situação precária. Mas nós vamos mostrar para vocês, nesse momento, a nova escola que foi construída. E aqui nós estamos na nova escola, uma escola que está terminando de construir, uma escola ampla, com 10 salas de aula, com cozinha, refeitório, sala de leitura, biblioteca, sala de informática. Quer dizer, é uma nova vida para os 428 alunos do ensino fundamental e médio, que vão ter essa escola aqui, a partir de fevereiro do ano que vem, para atender com muito mais alegria, com muito mais dignidade, com toda a climatizada, esses 428 alunos. E é com muita satisfação e muita alegria que nós entregamos essa nova escola para esta comunidade, porque a administração semeando o futuro, o objetivo é esse, é semear o futuro também através da educação. Música 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 Pela fachada já dá para imaginar que os sobrados são lindos, aconchegantes, com ambientes amplos, detalhes incrivelmente pensado, em um local privilegiado na capital. Esse sobrado é exclusividade da Crede Casa Imóveis, e quem vai te mostrar é o Rony Miranda. Música Olá amigos do programa Constru Show, meu nome é Rony Miranda, eu sou aqui da Crede Casa Imóveis, eu gostaria de apresentar um imóvel, uma excelente oportunidade de negócio para vocês, seriam os apartamentos ali na região do Flodoal, do Ponte Espinto. É um imóvel muito bom mesmo, imóvel diferenciado, um apartamento bem localizado, próximo do Colégio Objetivo, entre Pinheiro Machado e Vieira Caúla. excelente investimento, próximo da Caixa Econômica, então a localização dele, como vocês podem ver, é bem diferenciada mesmo. Ele é um apartamento novo, recém construído, é um lançamento exclusividade aqui da Crede Casa Imóveis, ele é um apartamento com 105 metros quadrados, nós temos ele na versão, no térreo, e temos ele no primeiro piso, então são térreo mais um. O apartamento, ele contém três quartos, sendo uma suíte, sala ampla para dois ambientes, cozinha muito espaçosa, banheiro social, área de serviço, garagem para dois carros, muito confortável, eu acho que dependendo do carro, você consegue colocar até três carros, portão eletrônico, o acabamento todo de primeira, terreno com excelente dimensão, ele tem 7,5 por 30, dá 225 metros quadrados, o acabamento, como eu estava falando, as louças dele são todas deca, os metais foram todos do Col, excelente documentação, eu tenho ele de térreo com quintal, e tenho ele segundo andar, também com duas vagas, de duas a três vagas de garagem, todo documentado, pode ser financiado, excelente opção para você que quer investir, comprar um apartamento bem localizado, e ter um bom retorno financeiro, o valor desse imóvel hoje, nós temos ele a partir de 250 mil reais, mais informações, você pode estar ligando para a gente, aqui no 3224-4183, ou no 9229-0452, ou acessar o nosso site, que é o www.credicasaimóveis.com, nós estamos localizados aqui na Avenida Brasília, número 2591, subesquina com a Piero Machado, nós temos outros imóveis também, caso você não goste desse daí, procure a gente, que você vai fazer um bom negócio, tá bom? Muito obrigado! Obrigado! Vale a pena conferir, gente. Vai na Crede Casa Imóveis, que lá tem corretores de plantão 24 horas. Faz a sua negociação. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já com as saradas. Parpações Restaurante, aberto de segunda a domingo, das 11h às 15h, com o buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja, bacalhau assado e cozido, salmão grelhado e muito mais. Parpações Restaurante, Avenida Presidente Dutra, Bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, fone 3225-7274-9916-2042. Se a grana tá curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desmonza. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até 500 metros quadrados, por R$ 228,50 à vista. Suvinil Piso 18 litros, por R$ 187,25 à vista. Economia com qualidade é na Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Life Emergências Médicas é uma empresa inovadora que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada às urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco, 99326170 e 3212 1008. Móveis planejados têm novo nome em Porto Velho, Plantec. Você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação, classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design, fabricação própria, garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design. Jorge Teixeira, entre Calama e Abunã. Olá, sou a Catrinha, gerente da temaqueria KISCAD, que é mais uma novidade do grupo de postos Bem TV, que fica localizada entre a Rio Madeira e Amazonas. Agora, além de você abastecer seu carro, você pode desfrutar da melhor culinária japonesa. Servimos temakis, sushi, crepes e a nossa novidade, carpate de salmão e de polvo. Então, o que você está esperando? Venha nos fazer uma visita. Ficamos entre a Rio Madeira e Amazonas. Aguardo vocês. Grupo de postos Bem TV. Representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o grupo de postos Bem TV dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de postos Bem TV. Um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai, com sede de setembro. Nações Unidas, com Mirante Barroso. E Amazonas, com Rio Madeira. Voltamos com as saradas e a Simone da Marrogani, lá no Porto Velho Shopping, vai te levar para o mundo encantado dos hidratantes e perfumes que vão te deixar mais cheirosa e com a pele incrivelmente macia. Olá, meu nome é Simone, sou gerente da Marrogani do Porto Velho Shopping. E hoje eu quero apresentar a loja para vocês. A Marrogani é uma empresa de cosméticos especializada em criações de fragrâncias exclusivas com alta concentração de óleos essenciais. A Marrogani também trabalha com fragrâncias masculinas. Fragrâncias amadeiradas de excelente fixação. Também temos cuidado diário para o corpo masculino. Creme de barbear, desodorantes, xampus, sabonetes. Venham conhecer! Aqui na Marrogani, o Black Friday já começou a cada semana uma promoção diferente. Venha nos fazer uma visita! Estamos no Porto Velho Shopping, telefone 3218 8070. Vem para a Marrogani! E a Sabrina Paiva viajou para o mundo encantado da moda e trouxe para você looks incríveis para o final de ano, inclusive esse aqui que eu estou vestindo. Oi, meninas assaradas! Eu sou a Sabrina Paiva, da loja Sabrina Paiva, aqui do Porto Velho Shopping. E hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês do que vai acontecer nesse novembro que começa as confraternizações de final de ano, as dicas de o que você vestir. Então, novembro chegou, são tantas confraternizações. Vamos dar a dica para você que vai ter uma confraternização durante o dia. Vai rolar aquele churrasco no ar livre. Então, a minha dica é um shortinho, tá? Com cropped. O cropped, ele é de renda vazada. Esse croppedzinho, agora ele está ideal, porque ele vem num corte que ele vai até a cintura. Ele é a cintura. Ele não é um cropped muito curto. Fica ideal com esse short. Quer algo mais tapado? Vamos aos macaquinhos, que foi uma febre nesse verão e está sendo ainda nessa coleção, né? Esse macaquinho, ele tem uma manga super bacana, que é a manga de boca de sino. Ele é ideal, um comprimento bacana, ideal para você, numa confraternização, que vai durante o dia e vai entrar à noite também. Quer vestidinho? Olha que casual mais lindo esse vestido. Ele é de alcinha, ele é todo trançado atrás, tem umas costas bacanas. Um comprimento bom. Para você que é chegada num vestidinho, que vai entrar à noite, fica perfeito. Quer um vestido mais arrumado, mais alinhado? Este aqui, que é a manga dele, é lenço, né? Que usou muito, está usando, voltou com muita força. Uma estampa étnica, né? Um comprimento bacana, que você pode entrar à noite e festejar este novembro, que já é final de ano. Quer algo mais arrumado, mais alinhado? Esse que eu estou é ideal para você que quer ir mais alinhada, que a confraternização é à noite, que é mais glamour. Olha, gente, a nossa loja está cheia de novidades para você nesse novembro. Imperdível! Eu vou estar aqui esperando você no Porto Velho Shop, Loja Sabrina Paiva. E o programa chegou ao final. Eu quero agradecer a Sierra, que prepara esse cenário maravilhoso, onde gravamos o programa todos os sábados para você. E a Sabrina Paiva, que é responsável pelo meu look, e a Marrogani. A Sabrina Paiva e a Marrogani ficam no Porto Velho Shop. E durante a semana, se você quiser rever o ConstruShow, acessa a nossa página no facebook.com.br tvconstrushow e facebook.com.br tvsaradas e o nosso canal no YouTube. E o Nils Rondoni, que também é parceiro do ConstruShow. E eu volto no próximo sábado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!